E aí, como que anda esse coração batendo, Patrícia? Graças a Deus, né? O bate-papo de hoje não é com psicóloga não, viu gente? Não vamos falar sobre o amor ou o coração que acelera, não. Vamos até falar do coração que acelera, mas de outro tipo, viu? Estamos no mês de setembro, que também é representado pela cor vermelha. E nessa bandeira, as atenções estão voltadas o quê? Para as doenças cardíacas. E para a gente falar mais sobre esse assunto, sobre a saúde desse órgão que é tão importante, eu recebo o médico cardiologista, o doutor Márcio Couto. Boa tarde, doutor Márcio. Tudo bem contigo? Tudo bem. Boa tarde, Patrícia. Que bom recebê-lo aqui. Doutor, coração. Quando a gente fala assim, nossa, o coração, ele fica aqui, você pensa, ele é o órgão mais importante do nosso corpo? Conta pra mim. Olha, podemos dizer que sim. Há uma disputa do cérebro com o coração. Isso. O cérebro é tido como um grande maestro e assim como o rins, pulmão e fígado, o coração está entre os cinco principais. E a grande vantagem e a importância do coração é que a gente pode cuidar dele, né? E ele é o responsável por cuidar dos demais também, de mandar a irrigação com oxigênio para todo o corpo. Então, podemos dizer que ele é o mais importante. Ai, é uma engrenagem que ela tem que funcionar de forma perfeita, né, doutor? Para que tudo dê certo nessa máquina que se chama corpo. E quando a gente fala assim de coração, doutor? A gente falou assim, as principais doenças e tal. Quais são, então, as principais doenças que afetam o nosso coração? Ok. Nós temos cinco tipos de doenças, assim, as principais, né? E são as que são mais tratadas nos consultórios e ambulatórios. A hipertensão arterial, que é a pressão acima de 14 por 9. O que ocorre com a pressão alta? O coração cresce, aumenta de tamanho e envelhece mais cedo. Então, a pressão tem que estar abaixo de 14 por 9. Depois da pressão alta, nós temos as doenças isquêmicas, né, que são as mais importantes. E aquelas que, se a pessoa não cuidar, pode morrer de infarto, de angina. Temos as doenças do ritmo, que é quando o coração bate abaixo de 50 ou acima de 100 vezes por minuto. Então, tem que ter uma medicação, tem que ter alguns cuidados que podem ser tomados, né, que a gente vai listar agora em seguida. Tem as doenças de válvulas, que às vezes a pessoa nasce, o famoso sopro, né, que a criança, geralmente, após os 7 anos, esse sopro chamado inocente desaparece, né, que é um soprinho discreto. E também temos as doenças estruturais e a insuficiência do coração. Então, são 5 grupos, né, e muitas vezes, 2 ou 3 grupos, como doença coronariana, como pressão alta, como insuficiência, né, tem pessoas que até tem todos esses grupos, até válvula, arritmia. Certo, doutor. Mas, assim, quando a gente fala, por exemplo, de doença do coração, queira ou não, já vem aquele medo, meu Deus do céu. O pior pode acontecer. Mas a gente observa que dessas doenças, então, algumas, vamos dizer assim, levam à morte, outras, pelo jeito, não. Tem que ter uma combinação, é isso? De fatores? Com o passar do tempo, a insuficiência cardíaca se manifesta. Tá. Depois dos 85, 90 anos, o coração começa a falhar, que é aquela arritmia do idoso, e ele vai parando aos poucos, né. Ou o falecimento vai se dar por motivo de falência da bomba, de múltiplos órgãos, que a gente chama, né, principalmente o coração. Ou vai ter um AVC, um derrame, e a pessoa vai ficar paralisada, ou até, né, nesse derrame, às vezes o infarto junto com o AVC, a pessoa falece de infarto, de morte aguda, né. Chamada morte súbita também, é muito comum o idoso estar dormindo, né. Mas o cuidado maior é aquelas doenças que são controláveis. E hoje a gente diz que toda pessoa, até 75 anos de idade, ela pode fazer uma prevenção, fazer um tratamento, né. Então, as mais perigosas são aquelas doenças do entupimento das artérias, que leva à morte súbita, ao infarto, né, e também quando é no cérebro o derrame, que é o AVC, e nas pernas pode dar trombose. Então, tem que ter uma boa circulação. Então, os cuidados têm que ser no sentido de fazer o diagnóstico o mais precoce possível, fazer o tratamento, fazer acompanhamento. E esse cuidado todo é só pra quem já tem, por exemplo, parentes, casos na família, aquela chamada predisposição, ou não? Vale pra todo mundo, doutor? A pressão alta vale pra todo mundo após os 45 anos. Os 45 ou 55 é a idade que ela costuma se manifestar, de 25 a 30% das pessoas vão ter pressão alta, em cima de 14 por 9. A doença coronariana, sim, a tendência é familiar, porque é o entupimento das artérias, principalmente, placa de gordura. E é uma tendência, uma predisposição familiar de o colesterol aumentar, né, é o fígado que fabrica o colesterol, e a dieta entra com 25 a 30%. Então, quem tem familiares, pais e avós, ou também tios, primos, que tiveram um infarto, principalmente mais jovens, né, e pessoas que têm colesterol elevado, por isso é bom conversar entre família, né? Essas pessoas têm a predisposição, vão ter que tomar mais cuidado já a partir dos 20 anos de idade. Geralmente, as pessoas com 40 anos que começam a cuidar mais do coração. Quem tem esse familiar, de primeiro grau, principalmente, que teve angina, infartou, colocou estente, né, fez cirurgia de coração, ele vai ter que tomar cuidado, existe uma predisposição. As válvulas é de nascimento, geralmente. A pessoa nasce com problema de válvula, né? As arritmias vêm com o passar do tempo ou na formação do embrião. Então, geralmente, não são de tendência familiar. Tendência familiar é, realmente, a doença coronariana, que mata uma média de 400 mil pessoas por ano. Nossa! Então, aí, realmente, há uma predisposição familiar, cuidado com colesterol, o excesso de peso, se a pessoa fumar o bebê também, né, vai complicar. Já houve uma época, né, doutor, que quando a gente falava, assim, doenças ligadas ao coração, ou falecimentos ligados ao coração, todo mundo imaginava pessoas mais de idade, até de uma idade bem avançada. Mas a gente está observando, inclusive, aqui em Cascavel, nós tivemos alguns falecimentos recentes de pessoas, aparentemente, saudáveis, jovens, que também tiveram a tal da morte súbita, que fala? O mal súbito? Que é uma das manifestações da doença coronariana, é a morte súbita, ou angina, ou infarto, né? Então, essa pessoa, infelizmente, não se cuidou. Possivelmente, ela teve um familiar, tinha um familiar que já tinha esse problema, ou ela é portadora do colesterol, né? Existe uma doença do colesterol que a gente chama de disepidemia familiar, que já vem de família. Inclusive, algumas pessoas, você consegue até ver que ela tem gordura, se você olha para o rosto, tem umas bolinhas de gordura, que é a disepidemia familiar. Então, essas pessoas têm que tomar mais cuidado, já a partir dos 20 anos. Então, essas mortes aos 40, aos 50 anos, essas mortes súbitas, geralmente, são pessoas que já têm na família aquela predisposição familiar genética, né? E não deram atenção, acharam que podiam cuidar depois, não foram fazer seu exame preventivo, né? Periódico, uma vez ao ano, não cuidaram os índices de colesterol, a diabetes pode estar associada já na pessoa jovem. Então, é um somatório de fatores que leva à morte. Geralmente, não é uma coisa só. Certo. Totalmente evitável, uma coisa que poderia ser jogada lá para a terceira idade, para a velhice, a pessoa acaba tendo um mal de estúbito e falecendo jovem, como tem acontecido. Ah, que pena, né, doutor? E agora, falando dos exames que o senhor falou, quais são os exames mais frequentes para a saúde do coração? É o eletrocardiograma ou como que é, doutor? O eletrocardiograma é um exame super simples, inclusive, a gente trouxe aí... Uma imagem? Uma imagem, que ele mostra se o coração está crescendo, que a hipertensão leva ao crescimento, ele mostra se o coração está falhando, o ritmo aí nesse eletro é de 74 batimentos por minuto. Então, se tiver abaixo de 50, acima de 100, ele mostra. Já tem que ter uma intervenção médica, né? Pode ter problema de tiroides, né? Que dá arritmia. O estresse, a ansiedade, a depressão acelera o coração. E ele também mostra, geralmente, um ano antes, em média, quando está entupindo. Aquelas ondinhas que você vê ali à direita para cima, aquele chapeuzinho, inverte tudo. Vai tudo para baixo. Então, esse exame, a gente pede às pessoas que têm colesterol alto, hipertensos na família. A partir dos 20 anos, faça um eletrocardiograma a cada 3 a 5 anos. A partir dos 40, se pratica exercício, pratica o esporte, faça todo ano até um teste de esteira, né? Que ele é mais detalhado. A partir dos 50 anos, se todas as pessoas pudessem fazer esse eletrocardiograma, já teríamos como verificar se o coração cresceu, se está falhando, se começou a entupir, se há uma tendência de doença coronariana, que não é de repente que a coisa acontece. Aos poucos. Ele vai dando sinais e tem as manifestações clínicas. Quais são, doutor? Dor no peito, falta de ar, um mal-estar com a palpitação, um tremor no peito e todo o mal-estar do umbigo até o queixo. Qualquer coisa que você se sentir fora do normal, uma dor, uma queimação, um formigamento para o braço, do umbigo até o queixo, tem que ser avaliado o coração. Pode ser uma doença isquêmica daquelas que levam à morte súbita. Nossa! Se tem a predisposição familiar, se é obeso ou se está no sobrepeso, se é sedentário, se não dorme bem, se ronca muito à noite. Todos esses fatores. Se é uma pessoa estressada, uma pessoa que está correndo demais, alguém da família, um familiar, um amigo no trabalho pode dar um toque. Olha, você tem que ver seu coração. No meu caso, a minha mãe me deu o toque. Minha mãe, mais de 90 anos na época, eu estava com um peso de 105 quilos. Eu tive que, a minha mãe, falar, olha, e eu sendo cardiologista, você está muito gordo. E realmente, se eu não tivesse tido esse cuidado, consegui hoje, estou com 92 quilos. Então é muito importante a questão do peso e alguém que dê esse toque. Se você está nessa correria do dia a dia, você não percebe. Vai na rotina. Depois você vê as fotos de alguns anos atrás, você, poxa vida, eu estava tão obeso, né? E faltou quem me dá o toque. Então é muito importante que uns ajudem os outros nesse sentido também. Isso, tudo aí para o bem, para a saúde do nosso coração, viu gente? Doutor, muitíssimo obrigada pela presença no nosso programa, viu? Ok, eu que agradeço e deixo um abraço aí para todo mundo. Isso, até uma próxima, doutor. Tchau.